Ontem o casal ex-real, o Harry, que é o filho mais novo do Príncipe Charles e da Lady Di, e a Meghan, eles deram uma entrevista pra Oprah contando por que eles decidiram deixar a família real, abandonar todo o luxo da vida com a família real e passar a viver por conta própria no mundo. E eu quero aproveitar esse assunto porque aqui eu divido com vocês algumas considerações que eu tenho a mesa, na verdade, pra falar, e agora surgiu a oportunidade. Só que antes disso, dois recados. O primeiro deles, eu quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher pra todos que me acompanham aqui, inclusive até esse tópico tem a ver com isso, porque a Meghan foi alguém que compreendeu o relacionamento abusivo que ela estava com a família do Harry, e ela, como mulher independente, alguém que tinha uma carreira e que tem uma consciência dessa luta das mulheres, decidiu deixar aquele espaço que ela estava oprimindo mentalmente, emocionalmente, e também racialmente, porque há uma questão racial envolvida nisso. E o segundo recado tem a ver com a promoção que está rolando nesses próximos dias na Amazon. Lá você pode conferir o meu livro Minha Especialidade é Matar, o e-book, o livro digital, que está com 70% de desconto, e os demais livros meus, todos os livros meus, incluindo o livro impresso sobre o Bolsonaro e todos os demais livros que eu tenho publicados na Cota Editorial, eles estão agora com 50% de desconto lá no site da editora, você pode ir lá e conferir, inclusive não tem apenas livros meus, mas também tem do Carlito Neto, do Canal Historiador, tem o livro do Galãs Feios, ou seja, vocês podem ir lá e conferir. Todo o catálogo da editora está nos próximos dias, até o dia 10, com 50% de desconto. Então vamos ao tópico da entrevista com a Oprah. Primeira coisa, só quero dizer que, pra mim, a Oprah é uma das grandes entrevistadoras que tem no planeta hoje, porque a Oprah tem uma capacidade de empatia, na verdade, uma capacidade de conseguir extrair das pessoas, conseguir fazer com que elas digam coisas que talvez elas não dissessem em outras condições. No Brasil, talvez o equivalente fosse a Marília e Gabriela, que era uma pessoa que também tinha essa capacidade de criar pontos com o entrevistado e de adentrar a mente do entrevistado e puxar pra fora, pro mundo, aquilo que eles têm pra dizer. Então, primeira coisa, a Oprah é uma grande entrevistadora, é uma grande personalidade e ela merece, de fato, o espaço que ela conseguiu na mídia norte-americana, o destaque que ela tem, tanto na televisão quanto no cinema também, porque ela já fez papéis de cinema, inclusive, acho que ganhou o Oscar, se não me engano, né? Ou foi indicada pro Oscar porque é uma tremenda de uma figura mesmo. E daí, o que aconteceu foi que ela entrevistou o Harry e a Meghan, e eles fizeram uma série de revelações bombásticas sobre a família real, né? Eu não assisti a entrevista inteira, porque são duas horas, e não foi transmitido fora dos Estados Unidos. Então, eu não consegui assistir. Foi transmitida ontem à noite na CBS, e hoje à noite vai passar aqui na Europa, né? No canal britânico ITV. Então, eu vou assistir inteira, a íntegra da entrevista, hoje à noite. Mas eu vi alguns destaques, né? Alguns trechos da entrevista no qual eles falam, eles comentam a relação com a família real. E, como eu falei, tem a ver com racismo, em grande parte, porque a Meghan, ela é filha de uma família interracial norte-americana, né? A mãe da Meghan, ela é negra, o pai é branco, e essa questão racial, ela foi, aparentemente, um dos tópicos de divergência entre a família real e o casal, né? O Harry e a Meghan, porque ela menciona ali na entrevista, em um dos pontos ali, que disseram que o filho deles, né? O filho do casal não seria, não teria um título real, porque, pela questão étnica, né? Porque não sabia com que cor que ele ia nascer. E isso, certamente, foi um ponto crítico ali na relação entre eles, e ela diz em alguns pontos que ela chegou a ficar deprimida e pensou até tirar a própria vida. Quero aproveitar alguns pontos dessa entrevista pra falar um pouquinho sobre esse assunto. O primeiro ponto é como essa instituição da monarquia, ela é antiquada, né? Sabe, é uma coisa medieval. Não dá pra entender, hoje em dia, aqui na Espanha, ou no Reino Unido, ou em alguns países que ainda tem monarquia, não dá pra entender essa história de família real. Sinceramente, isso é uma coisa que deveria ser no passado, né? É até ridículo pensar que no Brasil tem monarquistas. Tem pessoas no Brasil, sério, tem pessoas no Brasil que querem a volta da família real ao poder no país. Então, isso é ridículo, na verdade, né? Mas, bem, eu até entendo que tem uma aura simbólica da família real, toda a tradição da família real britânica, mas, em suas contas, acaba sendo uma coisa bastante antiquada e que já não faz muito sentido no século XXI. E alguns até pedem o fim da família real, o fim desse simbolismo real, mas não há nenhuma previsão de que isso aconteça nos próximos anos. Apesar de que esse ato, né, de afastamento do Harry e da Meghan da família real pode simbolizar, de certo modo, uma fratura, né? Pode simbolizar, talvez, um pouco a decadência da família real, pode levar, talvez, uma revisão dessa noção. Inclusive, até o Harry menciona, né, como ele vê que o pai dele, o príncipe Charles e o William, o príncipe William, que será, possivelmente, o rei no futuro próximo, né? Quando morrer a rainha Elizabeth, ele fala trapped, como eles estão aprisionados nesse papel e como não conseguem sair disso. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso, na verdade, né, sobre como há essa noção de que uma família real, por exemplo, uma família rica, poderosíssima no Reino Unido, como se eles estivessem acima de demais questões que nos assolam todos nós, seres humanos normais. E, no fim das contas, todos eles têm problemas, todos eles têm conflitos, há tensões também internas na família, há uma série de protocolos que eles têm que seguir e eu fico imaginando como deve ser a sensação de se sentir aprisionado, como diz o Harry ali, né? O Harry, ele era meio rebelde, né? Se você olhar a trajetória do Harry, ele foi alguém que foi trabalhar num rancho lá, teve uma época que ele foi pra um rancho, depois ele foi pro exército, ele era alguém que não cumpria muito esse papel que se esperava dele, como integrante da família real, então ele sempre foi alguém que tentou fugir desse papel. Mas, quando você pensa que essa pessoa está aprisionada nesse papel, né? Terá que ser o príncipe, terá que ser o rei no futuro, imagina como deve ser a sensação. Porque isso aqui não faz diferença, na verdade. Se eu pensar assim, não faz diferença se você é um filho de um médico e você não quer ser médico e o teu pai quer que você seja médico. Ou se você é filho do dono da venda e o seu pai quer que você assuma a sua venda e você não quer. Você quer ser rapper, você quer ser músico, você quer ser pintor. Então, essa sensação de que você está condenado a um papel, a desempenhar um papel, a desempenhar um personagem que não é aquilo que você quer pra você, isso é indiferente, na verdade. Tanto faz se você pertence a uma família humilde, classe média ou classe alta. Essa condenação a desempenhar esse papel deve ser simplesmente horrível. E aqui eu nem falo da questão de dinheiro ainda, né? A gente vai entrar nessa questão depois. Isso nem fala da questão de dinheiro, eu falo realmente dessa coisa existencial, né? Dessa obrigação que você tem de cumprir expectativas dos outros. Que não é você que escolheu aquele papel, é você cumprindo aquilo que os outros determinaram que você tem que fazer. Isso deve ser simplesmente horrível. E a segunda coisa tem a ver justamente com isso, né? Com a questão do dinheiro, com a questão da nobreza, com essa noção de que os outros que estão numa posição privilegiada não tem problema nenhum, né? Como se todos os problemas fossem solucionados. Isso tá bem longe de ser verdade. Há uma certa idealização do status e do poder e da fama e do dinheiro como se isso comprasse a paz do espírito. E não compra. Muitas vezes cria outros problemas que quem não tem dinheiro, que não tem poder, que não tem status, jamais pode conceber ou que não tem que enfrentar. Tem um vídeo da Lady Gaga no qual ela fala sobre isso, né? Como ela havia chegado ao máximo da carreira dela e ela se sentia profundamente infeliz e ela não sabia o que fazer. E ela desesperada porque ela achava que ela deveria estar feliz. Eu cheguei nesse ponto, conquistei aquilo que eu queria e não me satisfez. E talvez isso aqui tenha um pouco o próprio caráter humano nosso. Nós somos um animal que nunca está satisfeito. A gente estabelece uma meta e quando a gente atinge esse objetivo, quando a gente chega, escala aquele degrau, a gente percebe que aquele degrau não é o suficiente. Você estabelece lá. Ah, se eu conseguir isso aqui, serei feliz. E daí você chega naquele ponto e você descobre que o outro degrau é que te vai fazer feliz. E daí você galga o outro degrau e não atinge a felicidade e você está sempre correndo atrás de uma meta que é inatingível, de uma satisfação que jamais chega. E isso se dá em diferentes níveis, na verdade. Tem a ver com carreira, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com o próprio dinheiro mesmo. Você acha que quando eu ganhar X, quando eu ganhar dois mil reais eu vou ser feliz e não vou ter mais ambição. E daí você chega a dois mil reais e não é suficiente. Você quer mais. E assim você sempre vai buscando mais. Quem tem pouco quer mais e quem tem muito quer tudo. Então a gente nunca para, a gente nunca está satisfeito. E mais do que isso, sete conquistas nos levam a posições de dilemas às vezes, de problemas e de insatisfação muitas vezes porque não era aquilo que a gente imaginava. Às vezes você chega num posto, sei lá, como presidente de uma empresa e daí você descobre que não era o que você queria, que você está infeliz agora naquele posto e que você era mais feliz quando era funcionário. E assim por diante. O ser humano é de fato um bicho muito complicado, a gente nunca está satisfeito, a gente nunca está plenamente realizado. Eu acho que é difícil encontrar alguém que disse, ah, consegui tudo o que eu queria, estou pleno, agora não preciso de mais nada. É difícil. Eu não conheço ninguém que seja assim. Na verdade, todo mundo está ali com um vácuo, com um buraco existencial, sempre querendo preencher e nunca preenche. E no caso da Meghan, imagino que possa ter sido o caso também, uma americana que vem de uma família convencional norte-americana e que de repente é transportada para o meio da família real britânica, que tem toda aquela pompa, todo aquele ideal em torno da família real. E de repente, dentro desse mundo que seria um conto de fadas, Cinderela, sai lá de uma família normal americana e vai para o conto de fadas e descobre que na verdade é um pesadelo, descobre que na verdade é um inferno. O conto de fadas não existe e a realidade é o isolamento, a solidão, a tristeza, a depressão. Tinha um meme, gente, que era horrível, um meme horrível mesmo, que dizia uma coisa nesse sentido assim, Ah, o bom de ter dinheiro é que eu posso ter depressão em Paris. E isso é horrível, porque como eu disse, isso dá a impressão de que o dinheiro soluciona problemas. Você ter depressão no Brasil ou em Paris ou em qualquer lugar do mundo é tão horrível quanto em qualquer outro lugar. Não existe isso de você sofrer melhor. Não, sofrimento é sofrimento em qualquer lugar que você esteja. E muitas vezes o dinheiro não aplaca o sofrimento também. Mas nas contas é interessante você ver, de fato, falando desse aprisionamento, nesses papéis que são impostos às pessoas, é ver, de fato, a disposição do Harry de acompanhar a Meghan, de acompanhar a esposa dele, abandonar essa pompa, esse luxo, essa grana, porque eles disseram que ficaram sem dinheiro nenhum depois, abandonar tudo isso para poder pensar nela, na família dele, nos filhos deles, e fora daquele ambiente, fora daquele universo, que é um conto de fadas fake, um conto de fadas falso, e que ela descobriu de pior maneira como era um pesadelo mesmo. Eu não sei se vocês assistiram a série The Crown. Eu comecei a assistir, achei bem ruim a série. Não ruim a série, a série não é ruim, mas achei meio paradona, não curti muito assim, mas assisti alguns episódios. Mas você vê, né, todo mundo lá tem problema, todo mundo lá está em conflito. Gente infeliz, gente insatisfeita, gente tendo que cumprir expectativas e não consegue cumprir. Gente que compra expectativa e mesmo assim querem mais dela. Ou seja, o ser humano é um bicho complicado mesmo. O ser humano nunca está satisfeito, sempre está criando obstáculos para si próprio. A gente está em confronto com nossos traumas do passado, toda a destruição que nossa família fez com a gente, a destruição da sociedade, da escola. Ou seja, a gente está o tempo todo lidando com monstros internos e externos, e a vida é isso, né? Estamos todos nós nos arrastando rumo a um desfecho, rumo à busca pela felicidade, sem jamais conseguir encontrar de fato, porque isso não existe, né? Se a gente não encontra no trajeto a satisfação, pequenas vitórias, a gente nunca vai encontrar no final. E se você acha que isso aqui não tem nada a ver com filosofia, eu recomendo que vocês leiam o trabalho do Sêneca. O Sêneca é um filósofo latino, é um grande filósofo estoico. Eu estou nessa vibe agora porque eu estou lendo um livro dele bem interessante, no qual ele dá conselhos para uma mãe que perdeu o filho, e ela está lá num luto perpétuo, e o Sêneca começa a mandar uma série de cartas, e ela fala, por favor, para com isso, que agora a vida segue, né? Você já cumpriu o luto, você já, sabe, vivenciou essa perda, você já sofreu, agora é a hora de você seguir adiante, e ele dá uma série de dicas existenciais para que ela possa tentar voltar a ter uma vida normal. Então a filosofia também desempenha esse papel, muitas vezes, tem a ver com a nossa compreensão da existência nossa, né? O que é essa nossa existência? Por que nós estamos aqui? O que nós queremos para nós mesmos? E se, de fato, a gente pode, em algum momento, conquistar algum tipo de satisfação nessa existência? Bem, eu digo o que vocês pensam aqui no comentário, se vocês viram os trechos da entrevista, se vocês conseguiram assistir a entrevista inteira também, eu não consegui assistir, mas o que você pensa sobre essas considerações aqui, né? Sobre as expectativas que a gente tem externas, exigências que os outros nos impõem e que muitas vezes a gente cumpre porque é o que se espera e a gente está infeliz com isso, né? Diga aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e a gente se vê por aí. Um abração, se cuidem e até mais. Tchau!